Olá, hoje é um dia muito especial para todas nós as mulheres, dia internacional 8 de março, é comemorado esse dia. Esse dia ele vem trazendo a todos que estão na vida humana um reconhecimento a essa mulher, a capacidade, as referências, a inteligência, que no mundo passado, podemos dizer, numa geração muito antiga, a mulher não tinha tanto prestígio e também ela não tinha uma igualdade de tratamentos assim como nos dias de hoje. Graças a muitas ações e também, por que não falar do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele foi o homem que valorizou muito as mulheres. As mulheres faziam parte do seu ministério, colaboravam com ele em muitas situações, em muitas outras vezes, quando aqueles que rodeavam o Senhor Jesus falavam de alguma mulher por alguma atitude e ele repreendia-os e falavam, essa me preparou, essa me ungiu para o meu sepultamento e até nos próximos dias futuros o nome dela será lembrado por esse gesto que ela fez a mim. Então a mulher, ela é valorizada. Nós temos um verso, um versículo bíblico na palavra de Deus que está escrito em Ruth, no capítulo 31, no versículo 11, que diz assim, agora minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Aqui fala de uma mulher viúva que acompanhou sua sogra viúva que voltou para a cidade de Belém para seu povo. Ela não abandonou sua sogra. Ela não abandonou sua sogra. E chegando ali, elas não tinham o que comer, elas não tinham nada. Chegaram com a mão abanando, como muitos dizem. E ela foi atrás de trabalho, ela foi atrás de trazer o sustento para ela e sua sogra. E isso ela conseguiu. Então agora, aqui Boaz refere-se a esta mulher chamada Ruth. Todos os meus concidadãos, todos eles saberão que você é mulher virtuosa. Que você é mulher que sobrepassou as demais com quem eu tenho aqui, no meu campo, na minha colheita. Você, desde a manhã que chegou aqui, até a noite, você não parou. Um pouco que você parou para comer. E trabalhou o dia todo. Esta mulher foi recompensada com elogios. Então você, mulher, seja recompensada também. Seja essa mulher destemida, essa mulher que vai em busca para suprir as necessidades que você tem, sua família ou qualquer outra pessoa. Muito obrigada. Parabéns pelo seu dia.